Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença de usar um cartão de débito e usar um cartão pré-pago e usar um cartão de crédito que não tenha benefícios. Quais seriam as diferenças desses cartões sobre esse assunto? Que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Bem, muitos me perguntam aqui no canal qual é o cartão melhor para começar relacionamento, né? Eu quis fazer esse vídeo para tentar abrir a sua mente para que você busque pelo conhecimento e ter a melhor estratégia para escolher o melhor cartão para você. E também entender o porquê desses cartões de débito pré-pago e cartão em cartões que também não tem benefícios, tá? Aqui é só para ilustrar, não que eles sejam um cartão de crédito, débito, apenas só para ilustrar mesmo a imagem desses cartões. Deixa eu começar para vocês pelo cartão do Magazine Luiza Gold, tá? O cartão Magazine Luiza Gold, ele tem uma pegada que é o cliente usar o cartão dentro da loja do departamento. Ou seja, dentro da loja Magazine Luiza, dentro do shopping Magazine Luiza, no site, o cliente acaba comprando com esse cartão e podendo parcelar em mais vezes. O banco, ele pode, juntamente com a loja, no caso é o Itaú, cartões por trás, e a Magalu, financeira. Então eles podem pegar esse cliente ouro, Gold, por exemplo, e parcelar até 18, 24 vezes, sem juros, dentro da loja do departamento. Também eles podem convidar o cliente que tem o cartão Gold do Magazine Luiza com promoções com desconto de 5%, de 10% nos produtos e o cliente tem as suas regalias dentro da loja usando esse cartão. Então é um cartão voltado mais para comprar dentro das lojas do Magazine Luiza e fora da loja você também pode comprar, porém perde alguns benefícios. Por exemplo, não parcelar sem juros pode ser uma das opções. O cartão não te dá a possibilidade de parcelar em 18 vezes sem juros, os produtos. Eles podem não te dar desconto para comprar nas lojas de outros departamentos. Anuidade aí do cartão R$12,90 por mês, R$14,90 por mês, tem promoções que eles te dão um ano grátis nesse cartão ouro, tá? Tem aquele cartão plástico que não tem anuidade, tem o preferencial que é R$9,90 por mês, né? Mas só para você entender que você vai usar, vai usar esse cartão, não tem cashback, não tem milhas, não tem pontos para você juntar. Ele vai te dar os benefícios da bandeira, no caso Mastercard Gold, para você poder receber os benefícios da própria bandeira, mas não tem milhas, não tem cashback, não tem pontos, tá? Então, você percebe que é um cartão mais voltado para usar dentro da loja do Magazine Luiza, para você ganhar mais benefícios, tá? E fora da loja, pode continuar comprando normal sem juros, pode parcelar dependendo do estabelecimento, mas você percebe que você vai usar, vai usar, vai usar, não vai ver cashback, não vai ver milhas, não vai ver pontos, tá? A AMI não tem mais, mas só para deixar claro também sobre esse cartão, que é um cartão voltado mais para comprar nas lojas na época da AMI, né? Que é uma loja de apartamento, dentro do marketplace do shopping digital, e você podia usar o cartão dentro do shopping da AMI e parcelar mais vezes sem juros, e também ganhar alguns descontos, cashback, que retornava para você usando o cartão dentro da AMI. Então, você ganhava cashback dentro do próprio aplicativo, para você voltar a poder comprar de novo dentro do shopping com esse dinheiro que caiu na sua conta, tá? Então, é um cartão voltado também para cashback, voltado para você usar dentro do shopping e ter as experiências de comprar no digital, no caso, era Americanas em parcerias, que era a conta digital da Americanas praticamente, né? Não deu certo, a AMI fechou, e por trás do cartão de crédito era o Banco do Brasil, tá? Então, não deu certo também, foi por água abaixo o cartão, mas quem tinha, tinha essa experiência de usar dentro das lojas da AMI, no shopping, ganhava desconto, cashback, parcelaram mais vezes, e já usando fora das lojas da AMI, você não teria benefício, principalmente cartão, cashback, milhas e tudo mais, tá? E aí, nós temos um cartão pré-pago, no caso, esse daqui, é um cartão pré-pago que você recarrega, você pode ter aí um crédito da empresa, a empresa te deu um bônus, um presente, e às vezes eles permitem você carregar o cartão pré-pago, e aí você coloca crédito nele, e você pode usar como se fosse um crédito, mas também não tem milhas, não tem cashback, não tem nada, né? Então, é como se fosse um cartão normal do departamento, só que esse daqui no crédito não pode parcelar, sempre à vista, tá? Sempre o pagamento à vista, tá? O de débito, aqui é só uma ilustração também do cartão do BS2, é apenas para você ilustrar um cartão de débito, que também, quando você usa o débito, você não parcela, você vai pagar à vista, né? E desconta a sua conta corrente, vai para o estabelecimento comercial, acaba recebendo na hora o dinheiro, é no máximo um B mais um, que é um dia para receber, e você também não ganha milhas, não ganha pontos, não ganha cashback, dependendo da instituição financeira. Por exemplo, se for o C6 Bank, no débito, você pode ganhar cada real de milhas ou cashback para converter no Atomos. Se for o cartão Black do CIS Prime, ele pontua 0.7 no débito, cai na conta do seu programa de utilidade da CIS Prime. Se for o Platinum, 0.5, que vai cair lá para você de cashback no débito, tá? Então, existem essas possibilidades no débito de pontuar, dependendo da instituição financeira. A maioria não pontua no débito, e no pré-pago também não, tá? E esse departamento também não. E qual é a diferença, então, desses cartões de débito, pré-pago, de crédito, de varejo, para um cartão de crédito, por exemplo, como esse daqui, que pode pontuar, tá? Vamos lá. Vocês viram que até então, tirando os cartões de débito de algumas instituições financeiras, todos os outros você tem um benefício atrelado naquele departamento, naquela loja, né? E quando você usa, por exemplo, 5 mil reais, você compra uma geladeira em 5 mil reais, dentro das lojas de Magazine Luiza, com o cartão de Magazine Luiza, em 12 vezes, sem juros, 18 vezes, você vai pagar as parcelas mensais, mas você não vai ter um retorno de milhas nem cashback, mesmo quitando o carnê, mesmo quitando o cartão de crédito, porque ele não tem esse benefício, tá? No caso da AME, a mesma coisa, você parcelava, você tinha um retorno de cashback para usar dentro do aplicativo, mas nem sempre os produtos eram baratos, então você era obrigado a gastar para poder usufruir do cashback que caía lá para você, tá? No pré-pago, não tem chance, é aquele valor à vista e acabou. No débito, geralmente, é à vista e também acabou. No cartão de crédito, que pontua cashback ou bônus, no caso milhas, quando você compra os mesmos 5 mil reais, você vai ganhar cashback ou milhas de retorno. Lembra da estratégia que eu fiz para vocês, da Livelo, da Esfera e dos parceiros? Então, você imagina você ganhar 5 mil milhas, por exemplo, no cartão de crédito, e você poder transferir essas milhas e transformá-las em 10 mil, né? Você imagina você ganhar 50 reais de cashback, sendo que no outro você não ganhou nada. Então, o cartão de crédito, bem usado, com sabedoria, ele traz retorno financeiro para você. Você pode viajar de econômico, de prima econômica, de executiva, de econômica, você pode reservar hotéis com milhas, você pode reservar veículos com milhas, você pode usar em parques, shows, ingressos com milhas, você pode ganhar milhas de cruzeiro. Então, o cartão de crédito, ele é diferente desses outros que eu acabei de mostrar para você. Quando você tem um cartão de lojas, de departamento, na maioria das vezes, ele não te traz benefícios para você, teoricamente. Ele te traz um parcelamento maior, ele te traz um desconto naquele produto da loja, mas você deixa de ganhar milhas de cashback. Quando você usa o cartão de débito, você deixa de ganhar milhas de cashback. Quando você usa um cartão pré-pago, você deixa de ganhar milhas de cashback. E quando você usa o cartão de crédito, e ele tem um cartão de crédito bom, que pontua legal, você vai ganhar milhas ou cashback. Ou os dois. Então, o cartão de crédito para esses cartões tem essa diferença. O melhor é um cartão de crédito. Agora, existem cartões de crédito que pontuam no Brasil a partir de 0%, que é esses cartões. O cartão que pontua, por exemplo, 0.8, que pontua 1%, que pontua 1 ponto por dólar, que pontua 1.2 por dólar, que pontua 1.3 por dólar, 1.5 por dólar, 1.7 por dólar, 1.8 por dólar, 2 pontos, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, né? 3 pontos, 3.5, 4, 4.25, 4.50, 5, 5.25, 5.9, 7. Então, nós temos essas pontuações. Nós temos que a Shebeck pontua 0.5, 0.10, 0.20, 0.5, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2, né? Então, nós temos esses cartões com essas jogadas estratégicas, e aí vai de você para você escolher o que é melhor para você. Eu não aconselho pegar cartão de departamento por esse motivo. O legal é você ter um cartão de crédito que pontua pelo menos o Cashback ou pontos, que aí você sai na frente, tá? Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês a diferença desses cartões aqui pelo nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Vamos para os abraços, então? Claudio dos Santos, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Pedro Gonçalves, um grande abraço. Cecília Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.